Bem, nesse outro vídeo aqui, já estamos com um pedaço certinho da medida da aliança e com esse tipo de alicate, alicate abaulado por dentro e chato nessa outra extremidade, você vai segurar, vai segurar num lado aqui e fazer esse movimento. Esse movimento aqui, já é a circunferência da aliança certinha, da medida que ela tem que ficar. Já que ela foi cortada, às vezes dá uma escapulidazinha mesmo no alicate, porque o ouro ainda está durinho, por isso que tem aquele passo a passo ali de dar aquele fogo para o ouro ficar molengo, né? Para ele não escapulir no alicate. Aí aqui você vai juntar as duas pontas certinhas, para depois você dar a solda aqui, ok? Feito com uma, você pega e faz a mesma coisa com a outra. Enrosca. Não é fácil não. Pensando que quando você vê na loja tudo bonitinho, que é simples, não é simples não. Aí você vai em rosca aqui, que essa daqui é a medida menor. Medida 12,5 e a outra é a medida 22. Ok? Na parte da solda, vamos para o outro vídeo. Ok?